Outro mito que tem se espalhado bastante é que a mulher que está amamentando não deve receber vacinas. Isso não é verdade. A vacinação geralmente não está contraindicada nesta fase e pode ser realizada normalmente. Aliás, é desejável que ocorra para evitar que a mãe transmita vírus e bactérias ao seu bebê. Apenas a vacina contra a febre amarela está contraindicada para mulheres que estejam amamentando. Ela deve ser evitada nos primeiros seis meses de vida do bebê, exceto quando a mulher viver em zonas de transmissão dos vírus. Nesse caso, a amamentação deve ser interrompida por dez dias. Ou seja, a mulher que está amamentando deve receber vacinas. Apenas a vacina contra a lingering дивta da ouvido são mínimos. Obrigado.